Graça e paz. Hoje eu tenho um assunto da maior importância para tratar com você, seguidor desse canal. Um assunto relevante e atual. Primeiro, deixa eu lhe dar informações preliminares. Inúmeras, inúmeras são as famílias que buscam ajuda espiritual para crianças. Inúmeros são os pais que vêm com históricos de filhos, que têm doenças espirituais, que são perturbadas no mundo espiritual e que precisam de ajuda. E eu já fiz vídeos falando sobre criança, que criança precisa de libertação, sim. E agora eu quero fazer uma abordagem e terminar com um testemunho. Primeiro, eu quero dizer que é muito difícil para a teologia entender coisas espirituais. Eu compreendo a dificuldade. Teologia é estudo de Deus. Teólogos são acadêmicos. Eles estudam com informações históricas, informações de fatos e acontecimentos, informações de registros. Aquilo que sucedeu e até com prenúncio pelas profecias do que sucederá. Agora, coisas espirituais, mundo espiritual, não é compreendido pela informação. Não é compreendido pelo conhecimento. Quando a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas pelo espírito, ele não o revelou. Nem jamais foi explicado por olhos e por ouvidos. Olhos e ouvidos são órgãos do sentido, estão no corpo. Nem jamais penetrou no coração do homem. Coração não é músculo cardíaco. Coração é alma. Quando na Bíblia está escrito, sonda o meu coração, vê se é em mim, algum caminho mau. Não é sonda o meu músculo cardíaco, é sonda a minha alma. Quando Deus diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá não está falando do músculo cardíaco, está falando da alma. E não é nem na alma e nem no corpo que nós podemos entender coisas espirituais, mas apenas pelo espírito. Por isso que termina o texto que está lá em Coríntios, dizendo que o homem natural não pode ser nem coisas espirituais. E naturalmente nós podemos ter o intelecto, estudar, desenvolver a nossa mente com conhecimento, mas não com o assunto espiritual. Infelizmente, teologia não explica mundo espiritual. Teologia não explica coisas sobrenaturais. Só pelo espírito que nós podemos entendê-las. E aí eu quero falar para você de algumas coisas. A Bíblia fala claramente sobre heranças espirituais, mas muitos teólogos não aceitam. Não aceitam que a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração é uma realidade espiritual. Muitos não compreendem o histórico familiar, aonde repetidas enfermidades, aonde repetidas perturbação, vêm sobre crianças. E eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele conecta-se com o mundo natural, por escolhas, ou por escolhas pessoais, que é a responsabilidade pessoal, ou por escolhas dos nossos antepassados, que são as heranças espirituais. Por responsabilidade pessoal, nós temos o pecado e o pecado tira a nossa vida eterna. Se não nos arrependemos dele, a alma que pecar, essa morrerá. Mas se ele se arrepender, será cancelada a morte. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelados os pecados, cancela a morte, que é decorrente do pecado. Mas também existe uma perturbação espiritual, um acesso do mundo espiritual, no mundo natural, nos homens, por causa das heranças espirituais, das raízes de iniquidade. E aí não tem a morte como resultado, mas tem uma perda de vida abundante. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos não tira a vida eterna dos filhos. Não. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal, mas a ação pecaminosa dos nossos antepassados, elas podem resultar, sim, em vários fatores na nossa vida, como herdeiros dessa herança, que nos tira a plenitude de vida que poderíamos ter se não tivéssemos uma herança de raízes de iniquidade. Então eu quero desafiar você a entrar nesse canal mesmo em outros vídeos, onde falo de heranças espirituais. Três vídeos quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, onde vou desmistificando todo o conceito e preconceito que as pessoas têm a respeito desse legado geracional. E lá no vídeo, nesses vídeos 1, 2 e 3, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, que já temos até em inglês, você vai encontrar informações onde eu digo que heranças espirituais de feitiçaria, heranças espirituais de ocultismo, histórias de consulta a trevas, a demônios pelos nossos antepassados, podem resultar num legado geracional de enfermidades na cabeça e no pescoço. E aonde que isso está escrito? Pela prática. Pela prática, desenvolvemos as nossas faculdades espirituais de discernir não somente o bem, mas também o mal, como está escrito na Carta aos Hebreus. Discernimos não somente luz, mas também trevas. Pela prática, atendendo famílias há quase 40 anos, fazendo um mapeamento de históricos familiares, nós temos encontrado enfermidades graves, cabeça-pescoço, em descendentes de pessoas que têm experiências espirituais com ocultismo, com trevas. E essas doenças cabeça-pescoço, elas podem estar situadas no corpo físico, na parte natural, como aneurismas, como tumores, como enxaquecas graves, como cegueira, como surdez, tumores na tiroide, enfim, doenças no corpo físico, doenças na carne. Mas nessa região, cabeça-pescoço. E também doenças neurológicas, doenças emocionais, doenças que nós podemos dizer que são transtornos psiquiátricos, doenças que resultam em anomalias, que resultam em transtornos, doenças e que têm explicação no mundo espiritual para uma herança espiritual de ocultismo. E quais são essas doenças, que eu diria doenças mentais? Esquizofrenia, bipolaridade, autismo, transtorno obsessivo compulsivo e por aí afora. Então, quando nós cuidamos de famílias, que nós encontramos três, quatro casos em uma mesma família, de transtornos mentais ou doenças nessa parte do pescoço, imediatamente vamos fazer um mapeamento para procurar ver se há nessas famílias um histórico de ascendentes que tinham práticas espirituais, de feitiçaria, de ocultismo, de pagelança, enfim, isso nos deu um dado estatístico. A resposta é sim. Cada vez que encontramos em uma família três ou mais casos de doenças no pescoço e na cabeça, seja no corpo físico, seja na mente, nós fazemos mapeamento e encontramos históricos familiares de ocultismo. Por quê? Porque essa é a parte do corpo que é ofertada para as trevas. Essa parte é a cabeça. Os sentidos. Quando a pessoa oferece seu corpo para uma incorporação espírita, ela perde os sentidos. O ser espiritual que está dentro do corpo dela fala pela boca dela, manifesta os movimentos por uma ação dela, uma psicografia, uma caminhada, vida, enfim, é no cérebro que concentra o comando de todo o corpo, nós sabemos disso. Tanto que se uma pessoa sofre um derrame cerebral, ela perde o movimento da mão, perde do braço. A parte oferecida nas trevas, cabeça, pescoço, passa a ser o local onde o inimigo usa para trazer para os descendentes enfermidades. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que muitas doenças mentais e muitas doenças localizadas nessa parte do corpo podem ter origem em uma herança espiritual maligna. Eu digo pode porque toda enfermidade, ela pode ter uma origem física, uma origem emocional e uma origem espiritual. Enfermidades físicas, doença na carne, doenças no corpo humano detectáveis por exames, detectáveis por mapeamentos, ultrassonografia, tomografia, radiografia, tudo aquilo que hoje a medicina tem à disposição. Doenças mentais ou doenças emocionais podem trazer enfermidades que nós conhecemos como enfermidades que são hoje reconhecidas pela medicina. São enfermidades decorrentes do estado emocional. Um homem que perde seus negócios, uma mulher que perde seu casamento, alguém que tem um sofrimento exagerado, pode desenvolver uma doença psicossomática, sim. Por exemplo, uma úlcera estomacal, em decorrência do excesso de suco gástrico que é produzido no estresse. Mas existem outras doenças que são doenças pneumossomáticas. Não são físicas e não são emocionais. São doenças espirituais. E essas doenças espirituais podem ser resultado de práticas espirituais pessoais, busca do império das trevas pessoalmente, é responsabilidade pessoal, e também podem resultar de heranças espirituais, onde os nossos antepassados buscaram o império das trevas e, consequentemente, deixaram um legado que nós chamamos de raiz de iniquidade. Então, visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração é bíblico. Está lá nos Dez Mandamentos. Está escrito nos Dez Mandamentos que essa visitação pode acontecer. E na prática, na prática, nós temos visto acontecer. E o que eu vou te mostrar no final desse vídeo é um histórico de uma herança espiritual maligna de prática de ocultismo pelos familiares que, quando resolvido, quando reconhecido o pecado, quando confessado o pecado, quando renunciado à herança, a criança foi curada. E a enfermidade, autismo, alto nível, a criança não falava, a criança não se relacionava, a criança tinha limites que os médicos davam como incuráveis. A criança tinha só quatro anos, só quatro anos. E aí os pais dessa criança viram no YouTube um vídeo, um vídeo onde eu falo sobre esse assunto. Um vídeo onde eu falo que heranças espirituais de ocultismo podem resultar em autismo. E eles foram buscar ajuda. Foram para um Silke. O que é um Silke? Um Silke é um seminário intensivo de libertação e cura que fazemos todo mês. Você vai ter informação sobre o Silke no meu canal, no meu site, perdão, no meu site, pastoratânia.tereza.com lá estão anunciadas todas as edições do Silke. E o Silke é um seminário onde cinco dias imersão na palavra de Deus. Só palavra de Deus. Imersão na palavra de Deus. E depois, atendimento individual, onde as pessoas compreendendo o pecado praticado de feitiçaria, de idolatria, de tudo mais, termo de sangue, abortos, é atendida. E lá no atendimento, ela faz aquilo que nós entendemos que é bíblico. Porque a Bíblia diz que devemos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. A Bíblia fala que o que encobre as transgressões jamais prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Veja bem, o que encobre a transgressão não perde a salvação. Não é isso que está escrito. Mas se está escrito, jamais prospera. Então, lá no Silke, as pessoas vão e confessam os seus pecados. De práticas espirituais malignas. E confessando os pecados, aqueles que lhes atendem, que são pastores conselheiros, desligam espiritualmente as ligaduras da vida com o Império das Trevas por aquelas pessoas. E desligando essas ligaduras, liga essas pessoas ao Reino da Luz. E aí, queridos, numa edição do Silke, um casal foi buscar ajuda. E esse casal foi buscar ajuda porque com uma criança de quatro anos com histórico de autismo. E aí, no dia do atendimento desse casal, lá no Silke, no dia em que eles estavam ali tratando os seus históricos espirituais, agora conhecem Jesus, não querem mais vínculos com nada, querem vínculos apenas com o Reino da Luz. quando eles fazem a confissão, o arrependimento, e são desligados das ligaduras que haviam com as trevas. Pasme com o que eu vou te contar, mas eles vão te contar pessoalmente. O atendimento deles foi em Joinville, Santa Catarina. É um dos lugares onde realizamos o Silke. E a criança deles estava em Xinguara, no Pará, quilômetros e quilômetros de distância. Pois é, mas no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Leis da física só se aplicam no mundo natural. Então, lá em Joinville, em Santa Catarina, na hora do atendimento do casal, a criança foi curada de autismo lá em Xinguara, no Pará. E veja bem, o atendimento foi dos pais. Os pais é que foram tratar o seu histórico espiritual. Os pais é que foram desligar-se de toda a ligadura com o mundo espiritual das trevas. Os pais é que foram liberados. Mas olha o que acontece. Quando os pais são liberados, a herança construída pelas ligaduras anteriores é desfeita. Eles se desligaram das trevas. E se eles se desligaram, tudo que estava ligado junto com eles, desligado foi também. E a criança de quatro anos, que estava lá, longe deles, começou a falar. A criança não falava, a criança não se comunicava, não interagia com ninguém. E aí eu pedi a eles autorização para falar dessa história e eles foram muito, mas eles foram muito preciosos. Porque eles disseram, não, pastor, a senhora não apenas pode falar, mas nós vamos mandar o nosso testemunho. Nós queremos que o mundo saiba disso. Queremos que outras famílias com filhos com doenças mentais, outras famílias com crianças com autismo, outras famílias com crianças com enfermidades decorrentes de heranças espirituais, possam ter a vitória que nós tivemos. O testemunho glorifica a Deus, queridos. O testemunho conta a maravilha que Deus fez. E toda vez que o milagre acontece, um testemunho vem. Há uma glorificação desse Deus que tudo pode e que tudo faz. E eu quero que você escute esse testemunho. E escutando esse testemunho, eu quero dizer a você algo. Contrafatos não tem argumento. Não tem argumento. Não tem argumento teológico que derrube um fato desse. Não tem argumento teológico que mude essa história. O que Deus faz e o que Jesus faz nesse Seminário Invencível e Libertação chamado Silk derruba toda a teologia. derruba todo argumento contrário. E são milagres e milagres e milagres e milagres e resultados e resultados e respostas que nós temos tido ao longo dos anos que trabalhamos com cura e libertação. Então, criança pode ser curada de problemas espirituais? Sim. Mas eles não têm responsabilidade pessoal. Então, o tratamento deve ser feito com os pais. O tratamento deve ser feito com os pais? Com a família. E a criança é curada em resposta espiritual do rompimento de uma herança espiritual. E aí, eu quero desafiar você a divulgar esse vídeo. Eu quero desafiar você a inscrever-se nesse canal. Inscreva-se nesse canal. O conteúdo desse canal todo é da maior profundidade em temas de cura e libertação. E os históricos que você vai ouvir nas narrativas que tem nos vídeos do canal são todos fatos reais. Todos, todos. Fatos que são testemunhados pelas pessoas que têm respostas espirituais. E talvez você esteja precisando também de uma resposta espiritual. Nem é criança, é um adulto. Mas existe solução. Não existe nada que tenha sido ligado nas trevas que não possa ser desligado. Não existe pacto feito com Satanás que não possa ser desfeito. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não existe mal que não possa ser desfeito por Jesus. Aliás, eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Em quase 40 anos, ministrando cura e libertação, cuidando de vidas, cuidando de pessoas, eu nunca vi Jesus perder uma batalha. E não vai ser a sua batalha que vai ser perdida se você vier para Jesus. Venha. Venha para Jesus. Venha buscar ajuda. Venha buscar a solução. E receba esse testemunho. E divulgue esse testemunho. E faça disso uma grande notícia para todo mundo que precisa ouvir. Deus abençoe. Sua vida, sua casa, sua família. Pai do Senhor, eu me chamo Érica da Silva Pimentel e aqui do lado é o meu esposo Rubens. Nós somos de Xinguara, Pará. E nós viemos hoje contar o nosso testemunho que aconteceu com nós há mais ou menos um ano atrás. Nós participamos da edição 63 do Silk em Joinville. E por que nós fomos para esse seminário? Porque nós estávamos passando por uma tribulação. Eu digo assim, na nossa família. Meu filho tinha recebido o diagnóstico de autismo e eu não aceitava e nem o pai dele não aceitava isso. Então, nós oramos, nós jejuamos, nós fizemos campanha, mas não surtia efeito. E eu sempre questionava a Deus que eu não aceitava, que eu não aceitava e que Deus ia curar meu filho e tudo mais. Até que um dia eu recebi um vídeo, né, do meu pai, que passou da pastora Tânia para a gente. E lá nesse vídeo ela falava que crianças poderiam ficar possessas e tudo mais. E eu entendi que aquilo ali que meu filho estava passando era uma herança espiritual, que esse autismo, né, no meu filho seria isso. Na mesma hora que eu entendi que Deus falou comigo através do vídeo, eu chamei o meu esposo, nós compramos a passagem aérea, nos escrevemos no Silk e fomos fazer o Silk em Joinville. E assim, o nosso filho foi o nosso motivo de levar nós para o Silk. E no momento dos atendimentos que a gente estava sendo atendido, nós já recebemos o nosso milagre. O meu filho, o nosso filho, o João Gabriel, ele falou aqui em Xinguara, né, na hora que eu acabei de ser atendida, que eu fui até o... O quarto onde estava o meu telefone tinha uma mensagem da professora falando isso, que ele tinha se machucado, mas ela estava muito surpresa porque o João Gabriel tinha conseguido falar, falou que o amiguinho Miguel tinha machucado o olho dele. Então, naquele momento, eu já sabia que Deus tinha libertado e curado o meu filho. E não só isso que aconteceu, nós fomos por causa disso, mas hoje nós sentimos que tudo, tudo, tudo mudou na nossa vida. No meu financeiro, eu sou advogada e já estou no mercado há oito anos e a minha vida financeira não deslanchava. Eu era dizimista, eu era ofertante, eu sempre trabalhei dentro dos princípios de Deus e as coisas não aconteciam para mim financeiramente. Depois do Silk, tudo mudou aqui no escritório. As minhas causas, elas foram todas destravadas. O meu financeiro já não é mais o mesmo. Até a moça que trabalha comigo, logo em novembro, ela falou assim, nossa, doutora, como mudou? O que aconteceu? em setembro, agosto, o movimento foi quase zero aqui no escritório e em novembro já tudo, tudo se, tudo, tudo completamente diferente. Há oito anos que eu trabalhava e sempre no vermelho. Então, assim, eu e o meu esposo, nós somos, assim, muito gratos a Deus. Nós louvamos e agradecemos por esse ministério da pastora Tânia Tereza, que tanto tem ajudado tantas pessoas no mundo inteiro e em nossa família também. Então, é isso que nós queremos dizer. E só ratificando aqui, o João Gabriel, depois que a gente chegou do Silk, a gente todo dia, guerreando, né, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todo dia à noite, ele dormindo ao lado da nossa cama, no chão, lá no colchão, a gente todo dia falava, Espírito do Autismo, retira-te da vida do João Gabriel. Ele dormia, no terceiro sono dormindo, por duas vezes, o diabo falou na boca dele, um menino com quatro anos, falou assim, não! Duas vezes. A voz, eu nem consigo imitar aqui, porque não é uma voz, ninguém humanamente consegue imitar uma voz daquela do fundo do inferno, sabe? Duas vezes na boca do meu filho, a gente arrependendo, Espírito do Autismo, retira-te da vida do João Gabriel. E por duas vezes, o diabo falou na boca dele que não saía, entendeu? Então, assim, eu considero assim, hoje, a pastora Tânia Tereza, a honra, a glória, é dada ao Senhor Jesus. Nós vamos tirar um por cento dessa honra e honrar a pastora Tânia Tereza. Eu considero ela como se fosse um diamante negro na mão de Deus hoje aqui na Terra. Você entendeu? Então, assim, muitas coisas mudaram na nossa vida, na nossa família e cada vez mais o João Gabriel vem sendo liberto. Daqui a pouquinho vocês vão ver, vão ver ele falando aqui. Um abraço a todos que Deus abençoe. Um abraço com a vovó Tetê, Amanda. Um abraço, vovó Tetê. Eu te amo. Eu te amo. Fala, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecido. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso, eu estou lhe fazendo esse pedido. inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe a sua vida. E aí, Obrigado.